MÚSICA 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 Começou na manhã deste sábado, 30, a testagem em massa na população de Parauapebas. O agendamento iniciou na quinta-feira, 28, e no sábado mais de 15 mil pessoas já haviam se cadastrado para realizar o exame PCR, que identifica a presença de material genético do vírus responsável pelo Covid-19. O secretário de Saúde Gilberto Laranjeiras e o laboratório responsável Testes Moleculares garantem que serão realizados 1.500 testes PCR por dia, com entrega do resultado em 24 horas. O exame RT-PCR para Covid é de alta especificidade e muito caro. É indicado em casos onde há grande suspeita de que a pessoa pode mesmo estar com a doença. Qualquer uso indiscriminado de testes caros podem ser entendidos como desperdício de dinheiro público. Segundo o médico Maxson Dennis, da Associação Médica de Carajás, AMC, para se fazer rastreio de doenças, se usa testes de elevada sensibilidade e não de alta especificidade. Pois os testes sensíveis são mais baratos, selecionam as pessoas que devem fazer o teste específico, garantindo eficiência no uso de recurso público. Tem sido assim em Brasília, onde o governo tem realizado o drive-thru para testes rápidos na população, que é exame substancialmente mais barato que o PCR. Os casos positivos no teste rápido são confirmados por exames de PCR. Além disso, há critérios para a realização do exame. Segundo o governo, a testagem rápida no drive-thru é exclusiva para pessoas sintomáticas ou que têm história de contato com algum caso confirmado, que residem com idosos e que moram na região administrativa do local onde o drive-thru está montado. Já em Parauapebas, o único critério é realizar o cadastro no site, contribuindo para ampliar os gastos desnecessários de recursos públicos, inclusive com pacientes que já tiveram a doença e evoluíram para a cura há um mês, como chegou relato à redação. Outras cidades brasileiras seguem o mesmo exemplo de Brasília, como é o caso de cidades do Rio de Janeiro, como Niterói, Rio das Flores, Barra do Piraí e Fortaleza, no Ceará, otimizando os recursos públicos em testes rápidos e, em casos confirmados, a contraprova por PCR. Enquanto os recursos públicos estão sendo aplicados em exames de PCR, sem nenhum critério médico e epidemiológico para a realização, no laboratório municipal, há cerca de duas semanas, faltam exames básicos e bem mais baratos, fundamentais aos pacientes internados, inclusive os com Covid. O laboratório não tem realizado exames de sódio, potássio, desidrogenase, lática, dengue, proteína C reativa e HBS-AG. Outros exames básicos, como ureia, creatina, TGO, TGP, CPK, tropinina, estão entre os que rotineiramente têm faltado. Em Parauapevas, houve uma grande preocupação em montar um laboratório de testes moleculares, sem suprir a necessidade básica que seria o pleno funcionamento do laboratório municipal. Isso é um descaso com a população. Fique ligado no Portal F5, estamos no Facebook, Instagram e YouTube.